Provavelmente você já ouviu falar sobre cateterismo cardíaco ou cateterismo. Você sabe o que é? Eu sou o Dr. Marcos Grangeiro, cardiologista e intervencionista, e hoje vamos esclarecer as dúvidas sobre esse exame tão importante na cardiologia. Inicialmente, é preciso dizer que o cateterismo cardíaco é um exame extremamente seguro, seguro, eficaz e rápido. É um exame que dura aproximadamente 5 a 10 minutos. Em mãos experientes, é um exame que tem um índice baixíssimo de complicações. Nós realizamos uma anestesia local e depois dessa anestesia nós fazemos uma punção da artéria. A punção pode ser no braço ou na perna. E então colocamos uma pequena peça plástica chamada introdutor. É através dessa peça que nós avançamos os cateteres até a raiz da horta, até as origens das artérias coronárias. A partir daí, nós realizamos injeções de contraste e registramos os achados com o auxílio de uma máquina de hemodinâmica. Se o seu médico, se o seu cardiologista pediu um cateterismo cardíaco para você, é importante você ter ciência de que você já deve ter realizado outros exames antes do cateterismo. E algum destes exames apontou a necessidade da realização do exame mais invasivo, do cateterismo cardíaco. Quem precisa fazer são aqueles pacientes que têm alterações nestes exames que podem ser no teste ergométrico, na cintilografia do miocárdio, no ecocardiograma, em exames mais específicos como a ressonância magnética cardíaca, na angiotomografia coronariana. Algum destes exames deu alterado a ponto de haver a necessidade que você faça o cateterismo cardíaco ou para aqueles pacientes que têm uma dor anginosa, uma dor no peito muito característica de doença coronariana. Para estes pacientes, certamente, se o seu cardiologista ainda não pediu, ele irá solicitar um cateterismo cardíaco. O cateterismo cardíaco deve ser realizado por um cardiologista intervencionista, preferencialmente com título de especialista nesta área de atuação. Se o seu médico solicitou um cateterismo, certamente ele já lhe encaminhou para este profissional. A confiança do seu médico é muito importante, mas você também pode buscar informações sobre o profissional e o serviço que ele atua. Procure saber se o cardiologista intervencionista detém a certificação e a experiência necessárias para a realização do seu exame. Aqui, no Check-Up Hospital, nós aliamos titulação e experiência para trazer a você um exame rápido, seguro e eficaz. Ficou com alguma dúvida sobre o tema? Tem alguma sugestão de tema? Deixe sua pergunta aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino de notificação. Com isso, você nos ajuda a sempre trazer novos conteúdos. Até o próximo vídeo!